Olá, tudo bem com você? Bem-vinda, bem-vindo para mais uma receita aqui do canal Chique Bão. Tudo de bom, poucos ingredientes. A receita de hoje é de uma par mediana maravilhosa, facílima de fazer, deliciosa e não é frita. Isso mesmo, um franguinho assado com molhinho maravilhoso, com tomate, pimentão. Sei que você vai amar essa receita, tá certo? Então, vamos lá ver os ingredientes e executar a receita juntamente comigo? Vamos lá! Para a nossa receita, nós vamos precisar de molho de tomate, mussarela, vamos precisar de temperinho alho e sal, que eu soquei no meu pilão, maionese, orégano, noz, moscada, mostarda, tomate, pimentão e farinha de pão, que eu mesma fiz, triturei. Você pode fazer isso aí também, aproveitando um pãozinho francês no liquidificador. E também, gente, vamos precisar de filé de frango, é claro, né? Só isso! Então, vamos executar a nossa receita, vamos temperar esse filé de frango bem temperadinho. A mostarda faz uma diferença tão grande no tempero, traz um toque muito especial, fica bem saboroso o filé, assim como a noz moscada também, não precisa ser muita coisa, ralando só um pouquinho, já traz um sabor incrível a esse frango que será assado. Olha que coisa boa! A maionese, três colheres de sopa de maionese, uma de sopa de mostarda, tá certo? Deixa eu trocar essa colherinha, gente! Agora sim, troquei, peguei um garfo. Misturar muito bem, para que todos os ingredientes se juntem e resulte em um sabor incrível. A noz moscada, para dar um toque especial à receita. E a este cremezinho aqui, feito no filé de frango, é só acrescentar a farinha de pão. Então, você pode comprar a farinha de pão, você pode fazer. Eu triturei no liquidificador um pãozinho francês, ele nem estava muito velho, pode ver que está fresquinha a farinha, e é assim mesmo que fica. Vou mostrar para você de pertinho como que fica, esse filé de frango. Assim, é assim mesmo, a aparência dele é essa mesmo. Agora é só colocar na forma untada, e levar ao forno, 180 graus a 200 graus. Esse filé vai ficar douradinho, crocante. Assim, já levando para o forno, vai ficar em média 30 minutos, 35 minutos. Enquanto isso, vou cortar aqui em rodelas o tomate, rodelas finas. E uma dica, vou partir ao meio essas rodelas, para quê? Para que na hora de servir, fique fácil retirar da forma o filé e o queijo não sair todo em um pedaço só. Não é isso? Não é isso que acontece? Então, vou partir aqui ao meio, vou fazer isso com pimentão também. Para na hora de montar na forma, ficar fácil de retirar o frango, quando estiver pronto. Assim, em cada garfada, um pedaço de tomate e de pimentão. Olha que coisa boa! Uma receita saudável, simples de fazer. Não é assim as receitas aqui do canal Chique Bão? Qualquer pessoa pode fazer, porque é realmente muito simples as receitas. As fatias de pimentão tem que ser bem fininhas, tá bom, gente? Então, agora é só aguardar assar. Olha como ficaram lindos os filés. Vou colocar aqui na forma, uma fileira de tomate, uma de pimentão, uma de tomate, uma de pimentão. Além de bonito, o prato fica muito saboroso. Se você está gostando da receita, faz o filé de frango à parmegiana assado também. Comente aí, quero saber como você faz o seu filé aí na sua casa. Tá bom? Gostando da receita, deixe o seu joinha e compartilhe. Ajuda aqui o canal Chique Bão a crescer, a alcançar mais cozinhas aí por esse Brasilzão afora. Meninas e meninos que gostam de cozinhar essa receita fácil. Agora é só acrescentar o molho de tomate, o molho de tomate puro, do jeito que você compra. Pode colocar. Eu estou usando aqui um sachê de 340 gramas. Fácil demais. O forno já está aquecendo. E agora é só colocar a mussarela. Como o frango já está assado, não demora muito. Agora é só gratinar esse queijo e terminar de misturar aqui os sabores dos ingredientes. Colocando a mussarela. Aqui tem 200 gramas de mussarela. Lembrando que aqui você pode colocar também um queijo fresco. Sabe aquele queijo branquinho, fresquinho? Pode ser também. Orégano para finalizar. E olha só que maravilha que está assando. Então agora é a melhor hora da receita. Olha o queijinho derretendo. Vou colocar aqui uma salsinha para enfeitar. E pronto está a nossa receita, gente. Deliciosa, saudável. Sem fritura. Olha meu cachorrinho olhando. Duodozinha. É porque o cheiro está muito bom aqui na cozinha. E aí, gostou desse frango? A parmegiana maravilhoso. Assadinho. Fácil de fazer, não é verdade? Essa receita é muito simples. As receitas aqui do canal Chiquibão são muito fáceis de fazer. Com grau de dificuldade zero. Qualquer pessoa pode fazer. Você que está começando aí na cozinha. E as receitas são simples. Então eu aguardo você na próxima receita. Um grande beijo. Fica com Deus.